A gente está vendo o feminicídio aumentar. 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, Dia de Luta, e a gente está vendo a questão do feminicídio aumentar. Olha essa questão do feminicídio, deputado, parece-me uma pandemia nacional. Para se ter uma ideia, em 2023, no nosso estado, no estado de São Paulo, 221 mulheres foram vítimas de feminicídio, pela misoginia, as violências domésticas. Isso é do que foi identificado e registrado. Então é um número assustador. Mesmo que tenhamos avanços nas políticas públicas, protetivas, ainda é insuficiente. A gente precisa dedicar um tempo bem mais apurado para pensarmos de como evitar que as mulheres morram só porque são mulheres e a maioria das vítimas, os crimes são praticados pelos seus companheiros, no âmbito doméstico, só por serem mulheres ou só por eles entenderem que elas são propriedade. Isso é muito grave.